Olha o que você fez a nós, papai Pietro estava certo Você Você nos arruinou antes de termos uma chance Por que criou essas crianças dessa maneira? Por que? Porque você achava que era melhor do que qualquer um? Achava que porque éramos lutantes Deveríamos governar Tudo que você queria eu te dei Mas olha o que isso se tornou Sem mais lutantes Calma pra ela, galera Aplausos